No Planalto Norte, um trabalhador morreu depois que caiu de um silo de grãos. Caiu em um silo de grãos. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso daqui, porque aqui em Joinville, um motociclista também perdeu a vida. Mais um acidente de trânsito. O Juan Todesquati... Ah, o Juan Todesquati vai me auxiliar nessas informações. Eu fiquei sabendo desse do silo de grãos, que eu vou pedir para você me esclarecer, porque eu já vi no tempo de jornalista alguns acidentes como esse, e depois você vai trazer a informação também da queda de um motociclista. O Juan Todesquati, de que ponto da cidade você está aí? Traz as informações para mim. Oi, Moreira, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a Tribuna do Povo. Nós estamos aqui no bairro Nova Brasília, aqui em Joinville, sempre circulando pela cidade, de olho aí nas ocorrências aqui de Joinville. Mas a gente estava falando aí, você começou a falar, sobre a questão desse homem de 59 anos, que acabou morrendo depois de cair em um silo de grãos. Para quem não conhece, são aquelas estruturas metálicas, geralmente, que são usadas para armazenar os grãos. Nesse caso, era soja. Esse senhor de 59 anos fazia uma varredura no silo, acabou se desequilibrando e caindo nos grãos. O que acontece? A pessoa não consegue, ela não tem um ponto de apoio para sair do local e acaba afundando nesses grãos. geralmente acontece a morte pelo sufocamento mesmo. A pessoa vai afundando e não consegue mais respirar. Os colegas dele até conseguiram tirar ele por uma área que tem uma espécie de uma área de escape ali desse silo. Mas quando tiraram esse senhor de 59 anos do local, ele já estava sem vida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Esse acidente aconteceu em Mafra, aqui no Planalto Norte. Mas, infelizmente, chegando ao local, já não havia mais o que fazer. Um acidente que não parece ser tão comum, mas, nesses casos, assim, esse tipo de acidente de trabalho nessas empresas de armazenamento acabam acontecendo com uma certa frequência e a gente lamenta pela morte desse trabalhador. Mas, mudando de assunto, hoje pela manhã, por volta das 11 horas da manhã, aqui mesmo em Joinville, um acidente de trânsito tirou a vida de um jovem de 23 anos. Esse acidente foi na rua Tancredo Neves, ali no bairro Morro do Meio. As informações dadas por testemunhas aos bombeiros voluntários são de que o jovem motociclista tentou fazer uma ultrapassagem, não conseguiu fazer essa ultrapassagem, acabou batendo de frente em um veículo que trafegava ali na direção contrária, na rua Tancredo Neves. O motociclista, infelizmente, acabou morrendo ainda no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi tentar prestar socorro a essa vítima. Também o SAMU foi acionado, mas, infelizmente, o jovem perdeu a vida no local. A identidade dele ainda não foi confirmada oficialmente, mas as informações que a gente tem é que se trata de um jovem de 23 anos e que morava ali no bairro mesmo, que já era conhecido ali na região. Lamentamos, então, essa morte nesse acidente de trânsito aqui em Joinville. Aliás, Moreira, os acidentes de moto aqui em Joinville, o número sempre impressiona. Sempre esses acidentes são a ocorrência que é mais atendida pelos bombeiros voluntários aqui de Joinville, são os acidentes envolvendo motociclista. No ano passado, a média chegou a quase seis acidentes envolvendo motociclistas por dia aqui na cidade de Joinville. Todo cuidado é pouco nesse trânsito. Tchau, tchau.